Boa noite, Cauã. Gostaria que você analisasse, claro, essa vitória, se tira um peso essa marca de quebrar, né, os cinco jogos sem vencer. Como é que você analisa? E a gente conversou há pouco com o Paulo Gomes, treinador do Botafogo, ele disse que na visão dele o empate seria mais justo. Queria saber de você se você concorda e, claro, analisasse essa vitória por 3 a 1. Obrigado. Boa noite a todos. Obviamente que a sequência de empates, ela estava incomodando bastante, né, quando a gente veste a camisa na América, a gente sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação, a gente sempre vai buscar vitória. E as vitórias não estavam vindo por detalhes, né. A gente tem que entender que o futebol, ele é um processo, e esse processo vai existir oscilações, aconteceu com outras equipes, né. Então, hoje a gente tem 27 jogos de invencibilidade, que também é importante pontuar. Então, assim, nossa equipe sempre produziu nos jogos para vencer. Por um detalhe, o outro não conseguiu fazer isso nas últimas cinco partidas. Hoje, na minha opinião, fomos soberanos no primeiro tempo, soberanos mesmo no jogo. Tivemos muita posse, tivemos muitas chances criadas, fomos inteligentes para criar essas chances, mediante uma equipe que se defende bem, mediante uma equipe que sabe o que quer do jogo o tempo inteiro. Então, a gente teve que ser muito inteligente na estratégia do jogo hoje, para que não tivesse situações. Obviamente, quando a gente toma o primeiro gol, né, no segundo tempo, sentimos, sim, um pouquinho, mentalmente falando. Ficou visível para todo mundo, né. Então, a gente vai trabalhar isso. E eu acho que, na verdade, não é nem trabalho, na verdade, é a própria vitória já vai tirar esse peso. Porque quando você toma um gol, você está com 2x0 controlado, né, já vem à mente coisas que não são tão interessantes. Então, com essa vitória, acredito que já vai tirar isso. O Cauã, você falou de um primeiro tempo soberano, e no segundo tempo, a gente percebeu muitas chances criadas pela equipe do Botafogo. Mas, curiosamente, pelo menos no meu ver, assim, não foram chances que comprometeu o seu setor defensivo. Foram chances oriundas de erros do América. É algo a se corrigir? A gente viu ali, o próprio Tauã teve uma precipitação, o Jurinho poderia ter matado uma bola. É algo a se corrigir para não correr a esses riscos desnecessariamente? Sim, com certeza. Se você for pegar os nossos gols sofridos na competição, ele sempre é por uma situação, muitas vezes, de falta um pouquinho de concentração ali, um foco em determinado lance, mais pontualmente falando. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que corrigir, falando sobre isso. E estamos trabalhando cada vez mais para que isso não ocorra. O América tem que estar sempre integrado e voltado para o nosso modelo. A partir do momento que a gente começa a espaçar um pouquinho, que a gente perde um pouquinho de pressão na bola, que a gente acelera muito o jogo, como você bem disse, aí a gente começa a fugir um pouquinho das nossas características, a gente não está preparado para isso. Então, isso é importante, a gente ter esse controle do jogo como a gente tem, e a partir daí construir as situações com mais clareza. Cauã, hoje o retorno para a formação do 4-4-2, você pode até dizer que é uma variante, enfim, mas de maneira mais abrangente, é um 4-4-2, esse retorno, ele se deve ao fato do Elisari ter ganhado mais condicionamento físico e poder iniciar como titular? Esse retorno agora do Daniel Júnior, ou é uma justificativa que vai ao encontro daquilo que você disse, que é de acordo com o adversário? O 4-4-2 voltou para ficar? Boa pergunta, mas na verdade, assim, a gente sempre atende a característica dos jogadores em relação ao momento que eles vivem. O Elisari, ele chegou recentemente, até ele se integrar no clube, não é por parte física, ele vinha jogando já, ele vinha jogando bastante, é um jogador com inteligência acima da média, deu para perceber, e a gente tenta potencializar, eu sempre digo isso aqui, as características dos jogadores. Então, o momento mais característico dos jogadores, nos levamos à volta do 4-4-2, mas isso não impede, daqui a pouco, momentaneamente, como foi no segundo tempo, voltamos também para o 4-3-3, com o Tauã, o Vinícius e o Daniel Júnior de Falso 9, que também são situações que a gente já trabalhava anteriormente. Ô, Calma, falando aí de características, você hoje tira o Adson, né, faz uma aposta, tira o Renato Marques, faz uma aposta ali do Davó, ele conversou com a gente, falou que já era um combinado seu ele sair, né, no segundo tempo, quase nove meses que ele não jogava. E a questão do Fabinho, você já tinha me falado mais ou menos de características, né, não faz falta, no caso, esse jogador finalizador ali, uma dupla de atacantes, mais finalizadores, porque o Fabinho tem essa característica forte, né, e não marcava gol há muito tempo, numa jogada que surgiu ele aparecendo de novo, era algo que estava faltando, você estava buscando isso aí? O último jogo que ele tinha feito foi contra o CRB, né, o Fabinho, ele é um jogador, é um segundo atacante, o Fabinho é um segundo atacante, nítido mesmo, daquele das antigas mesmo, né, com característica de combinação com o outro atacante, com característica de combinação com o meia, e a gente sempre tentou potencializar ele dessa maneira, com exceção ao início aqui, que a gente já conversou. Mas mesmo na formação 4-3-3, você pode reparar que o Fabinho vinha para dentro para se tornar esse segundo atacante, para o Marlon gerar amplitude ali. Então, a gente potencializou o Fabinho assim, mas logicamente que é nítido que ele também se potencializa quando tem um meia, né, quando tem um jogador que aproxima mais para além do segundo atacante. Então, a gente está muito feliz, né, o Fabinho, ele também tirou um peso das costas enorme, porque para um atacante ficar tanto tempo assim sem marcar é difícil, mas a gente sempre confiou no potencial dele, no futebol dele, ele vinha jogando bem, só não estava acontecendo a situação de finalização, e fica muito feliz com o gol dele hoje. Ô, Cauã, queria falar sobre, para mim, pelo menos, o que foi a surpresa hoje da entrada do Matheus Davó, ganhando essa vaga do Renato Marques, e aí a gente, claro, está atento também ao que o torcedor fala sobre as contratações. Matheus Davó, ele chega depois de uma lesão séria que ele teve no joelho, poucos jogos no Chipre, não foi tão aproveitado pelo rival, e surge sempre a dúvida do quanto poderia agregar um jogador que retorna nessas condições. A contratação do Matheus Davó, ela passa diretamente pelo seu crivo? Foi da diretoria que sugeriu e que você aceitou? Como é que se deu o processo para a contratação do jogador? O América tem um departamento de mercado, tem um diretor de futebol, um presidente e um treinador que conversam diariamente sobre todos os assuntos para se resolver. E o Davó passou por todos os crivos, o Davó é um jogador com potencial enorme, iniciou no Guarani, eu acompanho ele desde sempre no Guarani, depois foi para o Corinthians, depois teve a trajetória dele, você citou, e ele é um jogador que, apesar da lesão, é um jogador muito forte fisicamente, muito forte fisicamente. Então, ele é um jogador potente, velocista, é um centroavante com características muito interessantes, nós pegamos aqui três zagueiros muito fortes, e ele manteve e sustentou um jogo de costas várias vezes. Então, isso mostra, obviamente, todo jogador que tem uma lesão complicada e complexa como ele teve, em algum momento tem que retornar e jogar. Então, ele estava sempre preparado, no ex-clube dele ele já estava trabalhando fisicamente, já estava apto, a opção do ex-clube não aproveitá-lo, e a gente entendeu que era uma baita oportunidade para nós, e fomos felizes nessa contratação. Bom, Calma, já que o Colombo te perguntou do Davó, gostaria da sua percepção dos outros dois que fizeram estreia como titular, né? O Lucão, que não sei o que passou pela sua cabeça aí, mas me pareceu, e uma característica interessante, que ele ganhou umas duas bolas ali de cabeça, algo bem interessante, e o Daniel Júnior, que estreou no segundo tempo, qual que é a importância de ter um cara que é diferente? E o jogo caminhava por um, talvez, um empate ali, o time dele se pressionando, o cara deu uma caneta ali, saiu na frente do gol, qual que é a diferença? É o novo Benítez, ele foi perguntado sobre isso na coletiva. Sim, eu vi. Qual que é a importância de ter um cara que vai te trazer esses três pontos aí em alguns jogos de dificuldade? O Lucão, ele veio também para compor o nosso elenco de uma forma muito interessante, porque é um jogador formado pelo São Paulo, então ele tem características que nos interessam bastante, a formação de São Paulo é de um jogo de posse, de um jogador mais técnico, então ele se encaixava muito bem na nossa formação aqui, no nosso modelo, e hoje surpreendeu muito positivamente, no sentido de que foi bastante competitivo, e ele é um jogador que entrega isso, e nos treinamentos tem demonstrado, então ele elevou bastante o nosso nível também ali de elenco, logicamente o Júlio voltando, daqui a pouco o Pedro, a gente vai compor, hoje estamos com o Rafa, o Joe, são todos jogadores que a gente tem uma aposta muito grande, e sobre o Daniel Júnior, o Daniel Júnior é um jogador também muito técnico, muito inteligente, no Brasil se fala muito da carência de meias, eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente tem bastante meias de qualidade, a gente que tem essa obrigação de potencializar esses jogadores nas melhores posições, nas melhores características, e eu como treinador, eu tento fazer isso de uma forma bem lúcida, bem tranquila, porque eu acredito muito que uma das nossas essências para voltar a ser vencedor, falando de futebol brasileiro, é ter esse meia, a gente sempre teve, sempre terá, e aí cabe a nossos treinadores potencializar isso. Sim, aproveitar também para falar dos meus sentimentos aqui, pela tragédia de hoje, comovente, então que Deus conforte o coração de todos os familiares, que a gente está aqui sempre atento aqui, e infelizmente teve essa tragédia de hoje, acho que a justa homenagem aconteceu na rodada, que a gente possa, Deus, confortar os corações dos familiares.